Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, receita de hoje, vamos fazer hoje um pudim com bolacha, ó, eu já tenho aí pudim com bolacha, mas aquela bolacha de maisena, tá? Vou fazer hoje com bolacha de chocolate, ó, rosquinha, pudim de rosquinha. O que que eu vou usar pra essa receita? Vou usar, ó, quatro ovos inteiros, tá gente? Quatro ovos inteiros. Vou usar quinhentos ml de leite, quinhentos de leite, vou bater isso aqui, ó, por uns dois minutos primeiro, tá? Bati, gente, não tem leite condensado e não tem açúcar, o açúcar vai ser só da bolacha, tá? Bolacha, biscoito, rosquinha, só da rosquinha. Aqui eu tenho 335 gramas. Vou colocar metade primeiro, tá? Vamos ver. Vou bater. Se precisar, vou colocar mais, tá? Vou colocar mais a outra metade. Então, é um pacote de rosquinha de 335 gramas. Pode ser rosquinha de leite também, tá gente? Vou bater. Bati 3 minutos. Você vai perguntar, Bete, mas fica doce. Fica, gente, porque a rosquinha é doce, então não precisa pôr açúcar. A calda também já tem açúcar, tá? Não ensinei a fazer a calda porque eu já tenho dois ou três vídeos no canal de calda. Pra quem não sabe, eu vou deixar na descrição do vídeo. E outra coisa, eu vou fazer em 15 minutos na panela de pressão, tá gente? Mas pode fazer no forno, pode fazer na boca do fogão, tá? E é só isso aí, ó. Três ingredientes, hein? Sem leite condensado. Leite. Rosquinha. E ovo. Só isso. Vou pegar um guardanapinho pra limpar aqui, ó. Tá? Agora eu vou colocar dois papel filme, tá gente? Ó. O laminado pra baixo, tá? Se tiver gostando da receita, já aproveita. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu joinha, deixe seu comentário. Já comeu pudim de bolacha? Hein? Sem leite condensado. Ó. Ó. Gente, a minha panela é sete litros, tá? Panela de quatro litros e meio, não vai caber essa forma aqui. Tem que ser sete litros, tá? Outra coisa, coloca um pouquinho de vinagre. Aqui eu tenho meio litro de água, tá? Meio litro. Coloca um pouquinho de vinagre. Pra não correr o risco de vocês Ficar com a borda da panela toda preta, tá? Coloca um pouquinho de vinagre. Outra dica. Vai usar a panela de pressão? Joga água aqui, ó. Vê se escorre toda aqui. Pra ver se não tá entupido. Tira essa válvula, passa um araminho, tá? Eu vou delimpar pra não ter risco de nenhum perigo, tá bom, gente? Agora, ó. Vou levar no fogo. Vou contar. A hora que começou a chiar, eu vou abaixar o fogo. Abaixo o fogo. E conta quinze minutos. Desliga o fogo e deixa sair a pressão sozinha. Tiver frio a panela, aí vocês abrem, tá? Quinze minutos. No forno demora mais tempo. E na boca do fogão também demora mais tempo, tá? Quinze minutos na pressão. E pode usar aquela bolachinha de nata, de coco, tá? O importante é isso aqui, ó. É trezentos e trinta e cinco gramas, tá? Então, depois eu mostro pra vocês. Lembra que chiou, abaixa o fogo e conta quinze minutos. Gente, deixei quinze minutos. Ó, já desenformei, tá? Deixei esfriar pra poder abrir. Não tá frio, gente. Tá morno, tá? Mas a panela tá fria. Mas o pudim tá morno. Eu gosto de desenformar ele morno. Não espero ele ficar gelado, tá? Eu passo a faquinha em volta. Só vou passar a faquinha em volta. Ó, passei a faquinha em volta. Agora eu vou desenformar, tá? Olha que lindo que ficou o nosso pudim, gente. Olha isso, ó. Nunca acerto o centro do prato. Tá vendo? Eu nunca acerto o centro do prato. Deixa eu dar uma puxadinha aqui, ó. Gente, eu nunca acerto o centro do prato. Acredita que eu vou desenformar o pudim? Agora acho que deu certo, ó. Olha como que ficou. Gente, ele não tá frio, tá? Ele tá quente ainda, tá? Agora eu vou deixar dar uma esfriadinha. Depois eu vou cortar pra vocês, tá? Vou cortar pra vocês. Gente, não tá gelado. Ele só tá frio, tá? Não levei na geladeira ainda, não. Quero mostrar pra vocês como que ele fica, tá? Colocar uma caldinha. Olha, gente, que coisa mais linda, olha. Lisinho, tá vendo? Olha isso, ó. Olha que lindo, gente. Olha que delícia. Pra quem gosta de chocolate... É o pudim de chocolate... Sem chocolate, né? Com rosquinha. Olha que delícia, gente. Olha isso, ó. Olha que delícia. Olha isso, ó. Lisinho. Delicioso, gente. Bom, gente. Então foi a nossa receita de hoje. Nosso pudim de rosquinha de chocolate. Sem leite condensado. Sem açúcar. Gente, fica doce, tá? Não é porque eu não usei açúcar nem leite condensado. Que ele vai ficar sem açúcar, tá? Fica doce. Porque a bolacha é doce. As biscoitinhas é doce, né? E foi a nossa receita de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam. Se não for inscrito, se inscrevam no canal. Deixem o seu joinha. Deixem nos comentários. Já fizeram pudim com rosquinha? Gente, fica assim uma delícia. Pensando uma delícia é esse pudim de chocolate com rosquinha de chocolate. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Não se esqueçam. O joinha e o comentário, tá? Muito obrigada.